Vamos estar louvando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Digno, santo, ó Cordeiro, graça e honra eu te dou. Descobre que seu amor é sem fim. Ah, meu Senhor, no vale eu estou tão ferida, só o que se resta é pó e cinzas. Dentro de mim sinto algo sem fim, ó Deus, me ajude a seguir. As lágrimas dominaram os meus olhos, meu coração não aguenta mais bater. É tanta dor, tanta luta e sofrimento. Oh, Pai, muda-me por dentro. Pode me dar um novo coração, pode tirar a minha aflição. Pode fazer do teu jeito, vai doer, mas eu aceito. Pode me dar um novo coração, pode tirar a minha aflição. Pode fazer do teu jeito, vai doer, mas eu aceito. Não vale eu estou tão ferida, só o que se resta é pó e cinza. Não valeu, mas eu aceito. Mas dentro de mim sinto algo sem fim, ó Deus, me ajude a seguir. As lágrimas dominaram os meus olhos Meu coração não aguenta mais bater É tanta dor, tanta luta e sofrimento Oh Pai, muda-me por dentro Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito Pode me dar um novo coração Pode tirar a minha aflição Pode fazer do teu jeito Vai doer, mas eu aceito Vai doer, mas eu aceito Aleluia Aleluia Pode tirar a minha aflição Pode tirar a minha aflição